Olá meninos e meninas essa vídeo aula de hoje nós vamos fazer essa touquinha com cachecolzinho estreitinho cachecol tamanho aqui a partir de uns 10 11 meses até uns três aninhos porque estica né é um ponto bem fácil de fazer tenho certeza que vocês vão amar fazer é rápido rende bastante e fica lindo eu amei amei mesmo tá bom bom então vamos lá para a nossa vídeo aula e a nossa lixinha de material a escolha três botãozinho aí da tua preferência se for maior escolha pode por dois tá bom então vamos lá então para fazer essa peça vou usar essa lã essa aqui é aquela telha tá da da mole pode usar é tex 500 mas pode usar aí é o mesmo tex de qualquer cor da tua preferência e de qualquer marca também tá qual você achar melhor aí qual você gostar Alice é uma é uma lã também muito boa gosto demais e vou usar agulha número 5 Lembrando que eu uso a circular porque é por causa do espaço aqui que é pequeno entre o celular e a mesa tá então usa circular para não ficar batendo muito aquela ponta aqui tá porque essa aqui é menorzinha né usa aí a agulha que você quiser desde que seja porque às vezes a pessoa falar meu trabalho ficou pequeno é não sei o que então é porque a pessoa usou o material diferente né ou agulha menor fio mais fino com certeza que vai dar diferença como se usar agulha mais grossa também é o trabalho vai ficar a tendência ficar maior tá aí a luz ela mais grossa também quero pedir para você antes de começar aqui é o vídeo é pedir para você se inscrever no canal se não for inscrito ativar o Sininho das notificações deixa teu like tá bom que é muito importante fala aí nos comentários que tu está achando está gostando sou muito grata a todos vocês e eu tenho um novo canal aqui no YouTube só de pontos onde eu ensino só fazer os pontos então acho bem interessante vocês ir lá e assistir os vídeos porque lá todas as peças que eu vou que eu executo aqui eu vou estar colocando o passo a passo lá de como fazer os pontos sabe então quando você for fazer a peça você já vai estar craque nos pontos né então bem legal isso aí vai lá se inscreve lá deixa teu like deixa teu comentário compartilha ativo Sininho das notificações interagem lá que é bem importante eu tenho certeza que vocês vão gostar muito aquele canal também tá bom então obrigado aí todos vocês e que Deus abençoe então vamos lá para nossa vídeo aula eu vou colocar aqui 20 pontos na agulha se você quiser fazer maior coloque mais tá então se você quiser fazer maior a peça é só colocar mais pontos na agulha eu sempre falo isso calcule aí mais ou menos eu aí eu tô falando né o tamanho para mais ou menos para que criança vai ser viva lembrando que varia muito né de criança para criança então se quiser maior só colocar mais ponto na agulha aumentar um pouco a a barrinha aumentar um pouco mais o comprimento e assim assim você vai aí fazendo né do do tamanho que você precisa tá bom colocar aqui 20 pontos na agulha E aí E aí E aí E aí E aí e vou trabalhar aqui em cordões de tricô tem gente que não entendeu ainda e fala nos comentários eu gosto de de esclarecer aqui durante o vídeo tá bom é como que você fala que é cordão de tricô e você faz e meia gente porque ainda e voltando e meia vai formar cordãozinho de tricô dos dois lados tá bom só isso se você quiser fazer esses cordão em tricô indo e voltando em tricô vai ficar vai dar o mesmo efeito tá vai ficar esse ponto aqui é do mesmo jeito os cordãozinho de tricô eu vou fazer aqui e toda carreira e toda carreira em meia fácil meia porque eu gosto mais tá mas o efeito é o mesmo é só pela maneira de fazer o meio do jeito que eu pego o fio aqui eu gosto sabe tem gente que fala que se pegar diferente por cima fica diferente o ponto eu não sei porque eu não faço né quem sabe fica quem sabe não fica então eu faço assim tá é o meu jeito que eu aprendi eu tinha nove anos e até hoje eu faço assim eu até já tentei fazer de outro jeito tal mas eu não me adaptei não gostei acho melhor assim acho bem fácil né E para quem quer aprender a fazer desse jeito aqui eu tenho certeza que vai gostar o fio fica soltinho não fica preso né para você trabalhar e a densidade que você quiser cada um se adapta da melhor forma importante é tricotar né eu fiz toda a carreira em ponto meia formou um cordão de tricô desse lado tá vendo então agora vou fazer novamente só que agora a partir daqui vou tirar o primeiro ponto sem fazer sempre tá e vou fazer aqui para ficar aquela borda bonitinha e vou fazer toda a carreira novamente e meia E aí E aí e aí E aí e voltando novamente tá toda carreira e meia só que aqui ó meu fiozinho tá para casa vendo olha tá tá saindo para cá com essa com esse fiozinho aqui que é do ponto tricô tá então só esse ponto aqui confio para cá eu vou tirar ele assim para que essa borda fique bonitinha Deus já leva tiro e já leva o fio para lá para fazer todos os pontos em meia e sempre você leva para fazer um pontinho de borda leva o fio para o lado que ele tiver tá você continuou com ele para essa borda ficar bem bacaninha aí bom então até o final em ponto meia Oi e assim eu vou continuar até formar quatro cordãozinho aqui tá quatro cordão tô com dois né um dois quando eu tiver com quatro eu volto com vocês quero falar para vocês que eu vou deixar o link do outro canal aqui fixado no primeiro comentário tá bom então você vai ali e clica no link ali que você vai lá tá é tricotando pontos você já vai lá e vai ver o que que tem lá se você quiser aprender você que não sabe né tá vídeo aula eu vou fazer os quatro cordãozinho e volto com vocês ó fiz os quatro cordãozinho um dois três quatro agora aqui nessa aqui nessa ponta vou fazer os aumentos tá para tocar aqui é o cachecolzinho é esse fiozinho aqui ó que eu coloquei os pontos na agulha quando ele tiver para o meu lado direito é porque eu tô no lado direito da peça tá para você não se confundir aí porque a partir daqui vai ter a ver se direito tá bom então então esse é assim ó para fazer o ponto fantasia eu vou fazer assim vou continuar tirando e o primeiro. eu tenho que fazer e vou fazer dois meia é um tricô e dois meia é um tricô e um 26 é um tricô até o final da carreira e vai ser essa sequência aí depois na próxima carreira aqui no lado direito a gente vai fazer os pontos cruzados tá para ficar aquele efeito bonitinho e por enquanto essa carreira é a primeira aqui do ponto fantasia é assim o tricô 26 eu fiz um tricô e vou fazer aqui 16 e eu vou fazer aqui vou colocar aqui mais é chover o tricô 26 vai dar 29 pontos tá vou colocar 29 pontos para de aumento está colocar aqui na agulha faço assim ó coloca o fio por cima faço um e tá vendo fiz um e aqui ó cruza o fio vem por dentro com a agulha e coloca assim se você quiser colocar os pontos de outro de outro jeito aí pode tá portanto você colocar os pontos um e dois e três e três e quatro e cinco e seis e sete o oito e nove e dez vou colocar aqui vou ver se é 29 ou 30 para dar certinho a sequência tá e já volto com vocês vou colocar aqui os pontos ó fiz a sequência certinha coloquei mais 29 pontos tá então fiquei com os que eu coloquei aqui mais 29 para dar sequência já contando com um pontinho de borda ali e eu gosto de fazer esse pontinho de borda para costura ajeita mais em certos trabalhos tá então aqui eu vou fazer assim eu vou tirar o primeiro sem fazer e o próximo eu vou fazer e o meia que tô fazendo a barrinha próximo o tricô é um por um tá vai fazer uma meia um tricô meio tricô e por todos esses aumentos aqui que o depois lá vai ser a parte da touca e a parte do cachecolzinho lá vai ser ponto fantasia tá por enquanto e essa primeira carreirinha aqui é um pouquinho mais trabalhosa de fazer vai dar certinho tá porque ele fica pontinho meio apertado né e vai dar certinho e aí e aí e aí e aí e aí e agora aqui ó eu vou seguir os pontos do jeito que estão se apresentando tá então vou fazer aqui aqui vou fazer um meio aqui isso aqui ainda vai fazer parte da dessa parte cá agora vou fazer aqui ó fazer o ponto fantasia vou acompanhar do jeito que os pontos estão se apresentando aqui ó essa parte do cachecol tá eu vou fazer 16 e dois tricô na parte do ponto fantasia vai ser sempre essa sequência tá um meia e dois tricô 16 dois tricô lembrando que eu tô no lado do avesso tá e avesso é de um jeito e direita de outro um meia dois tricô e o dois tricô e o último. Posso fazer em tricô tá é o ponto de borda e agora vai ser assim tiro o primeiro. Só passa agora aqui vai ser assim ó para fazer o pontinho cruzado tem dois pontos meia pulo o primeiro e venho introduz agulha aqui ó bem no buraquinho do ponto que ele tá na agulha do próximo. Meia laço e trago fiquei com ponto aqui na agulha agora faço 16 no primeiro ponto que eu pulei agora eu faço meia só isso com todos os pontos meia aqui do ponto fantasia é assim e o próximo tricô normal ó ó novamente pulo o primeiro ponto e venho no segundo introduz agulha laço o fio e trago e faço um ponto meia no primeiro e tira os pontos da agulha lá os dois que eu fiz né Olá ó e faço um tricô no próximo novamente pulo o primeiro faço um meia no segundo puxo eu faço meia no primeiro que eu pulei tira agulha debaixo daqueles pontos ó tá vendo e agora aqui faço com fio para cá faz ponto tricô e aí 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 o ponto é fácil de fazer porque é só repetição e aí e aí e o tricô daí aqui já é parte da barra tá eu vou fazer esse tricô também porque ele vai fazer parte da barrinha um tricô e o meia e ficou a meia e essa é a parte da toca né é que a barrinha da frente ali e vocês vão ver o quanto é fácil de fazer essa toquinha rende bastante sabe bem gostosa de fazer e é bem rápida e quem faz para vender aí tem certeza que vai conseguir vender muito tem quentinha para criança dinheiro que vão lá na creche né ou no colégio agora no frio e aí você vai seguindo os pontos onde é meia você faz meia de tricôs faz tricô e aí eu viro ó tira o primeiro ponto ó e continua acompanhando os pontos aqui da barrinha bom então até o final agora você vai acompanhar os pontos do jeito que estão se apresentando inclusive na parte do cachecol eu vou fazer aqui a barrinha até o fim dela e volto para fazer a parte do ponto fantasia pelo avesso e terminei a parte da barrinha agora já tô na parte do ponto fantasia continua acompanhando os pontos 16 e dois tricô que a sequência do avesso sempre 16 e dois tricô então aqui no avesso a barrinha é acompanhando os pontos ou a parte do cachecol é acompanhando os pontos o avesso sempre vai ser assim acompanhando os pontos por todo e por todo o trabalho E aí 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 e eu fiz aqui tá certo você que eu tinha errado né mas tá certinho ó tira o primeiro passo para cá e já vou pulo primeiro e vou no segundo ó introduz a agulha laço o fio e trago eu vou no primeiro eu faço meia tira agulha de baixo é só isso então a sequência só essa avesso sempre acompanhando os pontos e no direito fazendo isso eu faço daqui sempre vai ser esse aqui e é esse jeito ó e por isso que é fácil é de duas carreiras né ó e por um vamos segundo e faço volto no primeiro e faço ó a meia né 26 e um tricô procurando fazer bem devagar e para que vocês vejam certinho e entendam né que tá sendo feito e tem bastante iniciante iniciante aqui no canal maioria né ó daí esse aqui é o último do ponto fantasia tá aqui já começa a barrinha e então acompanha a barrinha um tricô meia acompanhando os pontos e por toda a carreira é bom então gente agora só continuar desse jeito acompanhando os pontos tá uma vez ou depois aqui você vai acompanhar os pontos que estão no direito novamente acompanhando os pontos avesso sempre acompanhando os pontos e direito na parte do meia cruzando usando os pontos tá e fazendo o tricô normal vou fazer aqui aqui até eu ficar continuar dessa forma até eu ficar com os cinco centímetros de barrinha mais ou menos mas você pode fazer maior ou menor que é opcional sempre falo isso tá bom então vou fazer em cinco centímetros de barrinha já volto com vocês aqui para dar sequência eu fiz aqui até ficar com cinco centímetros de barrinha tá então agora nós vamos fazer ponto fantasia nessa parte aqui também continuar a sequência daqui tá agora vamos fazer assim o lado direito né ó eu vou continuar fazendo o que eu tava fazendo aqui ó tira o primeiro pula o segundo e venho é bom continuo o que eu tô fazendo aqui ó eu vou fazer isso aqui ó eu vou fazer aqui ó eu tô que não acho que o ó e agora aqui nessa carreira só fazer o último aqui e o tricô agora daqui para lá vou novamente fazer 26 e um tricô depois na próxima carreira do direito que eu vou cruzar tá esses aqui ó então fiz ó 261 tricô 26 tricô 26 e um tricô até o final da carreira assim 261 tricô E aí E aí E aí E aí E aí E aí e eu vou finalizar com 36 tá que a seqüência aqui do ponto fantasia mas o pontinho de borda e não ver se eu vou acompanhar os pontos do jeito que eles estão se apresentando tira o primeiro e vou fazer dois tricô e 162 tricô e o meio é o final da carreira tá dois tricô e eu vou fazer o que foi feito aqui na carreira anterior do lado direito tira o primeiro e cruza os pontinhos é só repetição eu vou fazer essa parte aqui do cachecol até chegar na parte da toca ali para nós cruzar os pontos de lá começar a cruzar né que a primeira carreira usando os pontos lá e eu cheguei na parte da toca é só continuar cruzando a mesma coisa fazendo ponto cruzado né E aí 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 então continuo desse jeito até o final da carreira o e no avesso só acompanha os pontos o jeito que ele se apresenta e depois no direito aqui novamente cruza os pontos sempre no direito você vai cruzar e eu vou fazer aqui por alguns centímetros eu vou ver quantos centímetros eu vou fazer é só ponto fantasia agora daí eu volto com vocês já vou dar as medidas certinho e a nós na sequência é só continuar agora fazendo os meia cruzadinho tá vai ficar assim então vou fazer aqui vou continuar desse jeito vou ver por quantos centímetros certinho já volto com vocês então ficou assim ó então ficou assim tá por enquanto é o cachecolzinho né parte da toca fiz 27 cm a partir do ponto fantasia para cá pode fazer 27 28 25 opcional tá 27 centímetros fiz aqui e 5 de Barrinha então agora nós vamos continuar só que agora nós vamos fazer sim vamos fazer a Barrinha e o outro lado essa Barrinha aqui nós vamos fazer aqui aqui ó e aqui é onde é que tá o chovendo que eu parei que parei que é desse lado aqui nós vamos continuar igual tá e desse lado do cachecol e agora que nós vamos iniciar a Barrinha e nós vamos fazer igual aqui ó tá um por um tira o primeiro e o segundo faço um meia o tricô o tricô o meia tricô o meia o meia o tricô o meia e assim vamos fazendo o meio e um tricô e aí 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 vamos fazer certinho os pontos ali vamos fazer 29 tá só contar quantos que eu tô 3 6 9 12 15 18 19 e aí eu continuo tá meio tricô 19 e aí e o 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 24 25 16 17 28 29 e vamos continuar acompanhando os pontos a partir daqui tá ó que tá em tricô fiz 29 é um por um tá e aqui vou continuar acompanhando os pontos porque estamos na primeira vez só só acompanhando do jeito que estão se apresentando no caso 12 tricô 16 e depois tricô 16 os dois tricô meia mas tricô que é uma emenda de fio que depois eu eu corto 16 os dois tricô 16 os dois ficou e o último posso fazer um tricô e agora continuou fazendo normal aqui ó e pegando no segundo né cruzando o ponto eu faço um tricô e novamente vou acompanhando tudo que foi feito nessa trama ó o que eu deixei escapar aqui e derrubou pega de volta o ponto pois esse fiozinho eu passo para dentro então tá o que eu vou fazer aqui ó e eu não tenho como toda peça que eu for fazer eu comprá-la nova né eu compro um pouco um pouco eu reaproveito porque eu não tenho é parceria sabe e com ninguém então tudo da lã eu tenho comprar o material e mas as emendas não tem problema depois é só rematar os fiozinho dá tudo certo e eu fiz aqui ataque começa o pontinho chover certinho e eu vou contar aqui tá porque aqui acho que já é parte da barrinha ó já é parte da barrinha então terminei com esse essa última trama aqui e aqui já é um tricô e um meia que a parte da barrinha e assim você vai fazer um tricô meia um tricô 16 todos esses pontos aqui que é da barra tá nós vamos fazer aqui continuar desse jeito até ficar com os cinco centímetros e da barrinha e para ficar igual outro lado né E aí E aí E aí e agora no avesso acompanhe toda a carreira né toda a carreira acompanhando os pontos do jeito que eles estão aparecendo aqui tira o primeiro um meia um tricô toda todos os pontos da barrinha e depois continua no ponto fantasia então vou até o final acompanhando os pontos então eu vou continuar aqui até fazer acompanhando os pontos do ponto a parte do ponto fantasia e a barrinha tá até eu ficar com cinco centímetros de barrinha igualzinho aqui desse lado tá então daí quando chegar aqui os cinco centímetros da parte da barrinha eu volto para arrematar aqui né essa parte e fazer os quatro cordões aqui daí depois só costurar e pegar os botãozinho eu vou continuar aqui fazendo desse jeitinho aqui mesmo até tamanho certo já volto vocês ó tô com os cinco centímetros igual do outro lado da barrinha agora vou arrematar arrematar todos os pontos da barrinha para ficar igual aqui tá só os pontos da barrinha e agora vamos arrematar do jeito que tá se apresentando aqui tá ó que tá em meia vou arrematar e-mail o que tá em tricô arrematar em tricô então vou fazer assim e aí e aí e o próximo tá em tricô e arrematar em tricô e arrematar em tricô próximo meia o renato meia o tricô em tricô por toda barrinha só vai fazer assim Obrigado. Então, vou arrematar toda a barrinha e volto com vocês. Ó, agora eu vou continuar só na parte do cachecol. Então, vou fazer assim. Tô com o último ponto aqui. O próximo vou fazer, vou acompanhar do jeito que tá se apresentando meia, dois tricô, porque eu tô no avesso. Meia, dois tricô. Meia, dois tricô. Meia, dois tricô, até o final. Ó, agora a partir daqui, eu vou fazer essa barrinha aqui, tá? Então, vai ser assim. Cordões de tricô, tá? Lembrando que eu faço meu cordão de tricô em ponto meia, todo em ponto meia. Então, toda a carreira em ponto meia. Sempre tirando o primeiro ponto. Sem fazer, só passando pra agulha. Tira o primeiro sem fazer, que tá do lado de cá. O tricô, tiro com o fio pra cá e vou com o fio pra lá e faço toda a carreira em meia. E assim, eu vou continuar fazendo ponto meia ainda e voltando até eu ficar com essa barrinha aqui, ó. Igual aqui, com os quatro cordãozinhos de tricô. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Ó, fiz aqui os quatro cordão, agora vou arrematar. Pode arrematar em meia ou em tricô, tanto faz. Ó, arrematei todos. Tá, corta. Agora, pra costurar, você vai juntar assim, ó, as duas partes. Costurar aqui em cima. Pode costurar pelo avesso ou pelo direito. Tanto faz, vou costurar pelo direito. Ó, pra costurar, você vai juntar aqui, ó. Prende o fio aqui. Depois, essas pontinhas aqui, tudo arremata no final. Ó, agora aqui eu vou pegar bem na beiradinha. Aqui na parte da barrinha, vou fazer assim, ó. Pega bem o pontinho. Vou fazer assim, ó. Deixando o ponto de borda pra dentro. Um, dois, 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 três, um, dois, um, dois, 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 um, dois, 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 um, dois, dois, um, dois, 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 um, dois, 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 um, dois, 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 um, dois, 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 dois Amém. Sempre vai costurando, vai dando uma puxadinha. E vou fazer aqui até o final. Ó, chegando aqui no final, deixa eu pegar mais um pontinho aqui, e passo o fiozinho pra dentro e arremata. Ó. Assim. Depois desse fiozinho aqui também, ó, você coloca na agulha e passa aqui por dentro pra fechar bem, tá arrematado. Vai ficar assim. Agora você vai juntar essas partes aqui. Ó. E prega os botãozinhos. Os botão pode pregar fixo, porque vai vestir por aqui, né? Então, você vai escolher os botão da tua preferência. Pode costurar de lá pra casa, aqui pra lá, tanto faz, tá? Do jeito que você quiser. Eu tenho os botãozinhos aqui, ó. Eu tenho esses menorzinho. E tenho esse maior. Deixa eu pegar. Pode colocar maiorzinho, desse jeito. Lógico que você vai escolher uns botão bonito, né? Do teu gosto aí, pra colocar aqui. Esse daqui, achei que tá que fica bonitinho. E tenho esses aqui. Vou colocar esses aqui, que são menorzinho. Deixa eu colocar o fio na agulha. Ó, coloquei o fio na agulha. Deixa eu ver se passa aqui, que eu não olhei. Ixi, nem passa. Ah, passou. Então, daí você coloca o fio na agulha. Coloca o botão. Se você quiser usar pra abrir, dá também. Porque os buraquinhos, se você colocar botão pequeno, eles passam nesses buraquinhos aqui do tricô, né? Porque o tricô é largo. Então, isso aqui é um fiozinho ali que depois tem que cortar, arrematar, né? Ó, eu coloco aqui, eu venho de baixo pra cima. E aí, passo no botão. Eu gosto de fazer assim. Posso costurar com a lã grossa, porque daí não solta o botão. Não vai soltar fácil do jeitinho. Ó, daí você volta aqui embaixo. E eu só amarro aqui. Pode dar dois nozinhos, três. Depois você arremata os fiozinhos, tá? Dá uns dois, três nozinhos e arremata. Corto aqui. E faço a mesma coisa. Ó, ajeito. Coloco o botão. E venho de baixo pra cima. E de cima pra baixo. Deixa eu ver. E faço a mesma coisa. Novamente. Ajeita bem. E... Depois, todos os fiozinhos você passa por dentro, uma vez. E arremata todos. Olha que viracinha que ficou. E fica assim, ó. Achei esse ponto muito fofo. E é super fácil. Vocês viram como é fácil de fazer. Ó, a parte de trás, a cabecinha, né? Ó. A parte de cima. Não fica bicuda, ó. Fica arredondadinho esse ponto. Vou arrematar os fiozinhos e já mostro pra vocês. E fica assim, ó. Acredito que vai servir isso aqui a partir de um aninho. Tem bebezão que é gordão, bem fofão, né? Vai servir, talvez, até um pouco antes de um ano. Até uns três, porque estica, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Nosso vídeo de hoje foi esse. Deixe teu like. Se gostou, compartilhe nossos vídeos. Ative o sininho das notificações. Beijos. Ficam todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.